Os seis detidos pelo assassinato do candidato à presidência do Equador são colombianos. A informação foi divulgada pelas autoridades que investigam o caso. Os seis detidos pelo assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, são colombianos, assim como um suposto agressor que morreu na noite de quarta-feira após uma troca de tiros com as forças de segurança. A informação foi divulgada pela polícia. Mais cedo, o ministro do Interior, Juan Zapata, havia informado à imprensa que os detidos eram estrangeiros sem entrar em detalhes. O ministro também disse que os detidos pertencem a grupos de crime organizado, sem mencionar nenhuma das quadrilhas com ligações com o tráfico de drogas que operam no país. Vila Vicencio, segundo colocado nas intenções de voto para as eleições gerais, antecipadas de 20 de agosto, foi assassinado a tiros na quarta-feira à noite em Quito, ao fim de um comício. O presidente Guilherme Lasso declarou o estado de exceção de 60 dias em todo o Equador para mobilizar as Forças Armadas e garantir o processo eleitoral. O presidente também ordenou três dias de luto nacional pelo assassinato de Vila Vicencio, um ex-jornalista e ex-deputado de 59 anos que tentava chegar pela primeira vez à presidência. Mais de 50 pessoas morreram por conta de incêndios florestais no Havaí. O governador local classificou a tragédia como o maior desastre natural da história do estado. Sobreviventes narram como conseguiram escapar das chamas. Ecolu e sua namorada escaparam dos incêndios no Havaí, mas não conseguem apagar da memória as cenas de destruição que viram e nem a tristeza de ver a cidade em chamas. O casal fugiu de La Reina, a pequena comunidade turística na ilha de Maui, que foi destruída pelo fogo. Apesar do alívio de ter sobrevivido, o jovem lamenta as pessoas que ficaram para trás. As autoridades relataram mais de 55 mortes até esta sexta-feira. Olhando para trás, deixei tanta gente, deixei tanto por lá. Sei que poderia ter feito alguma coisa, mas não pude. Não poderia me colocar em perigo, porque se eu fizesse isso, eu não estaria aqui. Os momentos tensos vão ficar guardados na memória dos sobreviventes, que precisaram deixar tudo o que tinham. Eu vejo essas cenas apenas em filmes, mas pude ver as coisas reais. Isso é uma loucura. 12 mil habitantes eram dos destinos favoritos de milhões de turistas que visitam Maui todos os anos. Lojas, restaurantes, bares e prédios históricos foram reduzidos a cinzas pelo fogo, assim como grande parte do pitoresco calçadão, onde milhares de pessoas caminhavam, assistiam ao pôr do sol e tiravam selfies. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou o estado de catástrofe natural no Havaí. Isso permite a colocação dos recursos federais à disposição dos afetados pelos incêndios florestais. A Rússia lançou nesta sexta-feira sua primeira missão à Lua, em quase 50 anos, com o objetivo de dar um novo impulso ao seu programa espacial, que acumulou dificuldades nos últimos anos e está isolado pelo conflito na Ucrânia. A Rússia lançou nesta sexta-feira uma missão à Lua. O lançamento do módulo Luna 25 é o primeiro à Lua, desde 1976, uma época em que a então União Soviética estava na vanguarda da conquista espacial. A sonda de 800 quilos foi lançada por um foguete Soyuz, da base espacial de Vostok, no extremo leste do país, e deve chegar à órbita lunar em cinco dias. De acordo com a Agência Espacial Russa, Roscosmos, o módulo levará entre três e sete dias até o local de pouso, no Polo Sul Lunar. De acordo com a Agência Espacial, a missão, que deve ter um ano de duração, tem o objetivo de coletar amostras e analisar o solo, além de realizar investigações científicas de longo prazo. O lançamento ocorre em meio a um contexto de isolamento do programa espacial do país, já que a Roscosmos está vetada pelas potências ocidentais e busca uma cooperação no setor com a China. Os primeiros turistas espaciais transportados pela empresa americana Virgin Galacti chegaram ao espaço nesta quinta-feira. A Virgin Galacti levou ao espaço seus três primeiros turistas. Os três passageiros, John Goldwyn, de 80 anos, Keisha Shahraf, de 46, e sua filha, Anistate Mayer, de 18 anos, passaram alguns minutos no espaço e puderam observar a curvatura da Terra e flutuar brevemente em gravidade zero. Estavam acompanhados na nave VSS Unity de um funcionário responsável por supervisioná-los e dois pilotos. A missão, chamada de Galacti 02, é o segundo voo comercial da Virgin. O primeiro foi realizado no fim de junho, mas seus passageiros eram autos oficiais da Força Aérea da Itália, que realizaram vários experimentos a bordo e não civis que viajavam por lazer. Anteriormente, a empresa fez vários voos de teste, incluindo um com o próprio Branson, em julho de 2021. Esta é a sétima vez que a VSS Unity vai ao espaço. Um enorme avião decolou de uma pista convencional no Novo México e, depois de um período de súbita, soltou a nave, que se assemelha a um grande jato particular. A nave, então, ligou seu motor e acelerou verticalmente até ultrapassar uma altitude de mais de 80 quilômetros, o início do espaço, segundo o exército americano. Em seu ponto máximo, a espaçonave chegou a 88 quilômetros. E daqui a pouco, os 100 anos do Copacabana Palace, um dos hotéis mais icônicos do mundo. Uruguai é presenteado com cópia em 35 milímetros do longa Oppenheimer, que conta a história do pai da bomba atômica. O Brasil News volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.